botar a mandioca no tanque chegando o final aqui da raspagem da mandioca, a gente chegou aqui para botar para terminar aí são basicamente quantas cargas? 16 cargas eita aí foi no F4000 caminhão botou foi para gerar mandioca de quem era? mandioca de Toton Toton aqui pessoal, deixa eu mostrar aqui para a galera a mandioca do cumpade Toton lá no alto dos apertados não tem mais mandioca não mas Chiquinho está sem história para contar é que ele gosta mandioca puba e aí aqui do rei acabou também já capoeira na grande começou tem ainda começou aqui com as 10 arrancas e depois começou aumentando aí a mandioca começou a diminuir, começou a diminuir e passou para pubá crescendo de novo mas a mulher parece que não gostou da mandioca puba não queria era farinha branca na roça a gente faz branca olha aí aqui essa mandioca é de alto é do serrote do serrote humm aí 3 anos a raspagem direto serrote do ralcinho olha rapaz aqui é mandioca para demorar muito tempo mesmo viu aqui é o que? Guarani é? Guarani Guarani de alto aí é de um ano e meio é essa roça aí? é mas o terreno é ruim está na pena humm está certo olha aí galera vou mostrar aqui o o capote o capotinho está pequeno aqui mas já está quase no final Daniel também aqui metendo o cutelo para poder terminar o liveiro e a Marielle está aqui ó Marielle não pode faltar na resenha da farinhada Dona Maria ali trabalhando do lado Dona Maria José Dona Maria José rapaz Dona Maria José aqui é do Panacuí e a casca está saindo bem pequenininha Dona Maria José você é aqui natural do Panacuí mesmo né? isso natural daqui qual família? família do nada tradicional olha pessoal sabe que está ficando quase azul viu Maria ela está quase ficando pulpa aqui na rua mesmo viu pessoal manda um alôzão para a galera teus amigos aí da região os vaqueiros as rapadeiras daqui que estão trabalhando direto no monte de mandial pessoal né Marielle esqueça até o nome do pessoal tá emocionada Marielle viu o marido socorro aí da banda do de Santana Raí Bebé que tem uma família grande também e todo mundo e os primos do Raimundo a ruminha está aqui galera ó aqui quando começou era uma uma grande pessoal olhou meu Deus do céu não vai acabar nunca começou quarta-feira estamos chegando já sábado oi a Dona Maria de Socorro tem morado praticamente ultimamente aqui na na casa de farinha aqui do seu Chico tem alugado estão acabando meus canteiros aqui na casa de um Chico olha aí rapaz mas é bom fazer farinha traz muita fartura e aí Rebebé tem vendido muita farinha por aí ou tem guardado a farinha a farinha por aí está no saco só guardando no saco mas quando daqui uns dias quando prestesada vende né não baixou o preço tão fácil né não baixou não aí trezento né e a farinha tem saído boa também né de qualidade boa qualidade boa qualidade e já está planejando mais uma farinhada aí no futuro a manquinha toda a rama dessa mesma produção aqui do alto do altinho a do altinho lá aí todas elas são desse tamanho ou é só que essas daqui que são tem uma no Imburanal é tem uma no Imburanal é está catando toda a roça que tem na região assim para fazer de metade a outra é nossa né está comprando né comprando também não só pela farinha mas também pela alimentação do gado né tem uma a gente tira essa aqui de metade na outra outra rama aí vamos passar para a nossa ali mesmo aí tem ainda um bocado no alto lá né lá é grande né a mandioca é graúda graúda né tá certo olha aqui ó olha aqui ó ficou aí olha tá aí galera quase ficando a fartura aqui do lado olha quem faz a farinhada vai deixando aqui um saco de farinha está aí em média de duzentos e setenta a trezentos reais quem faz farinhada no sertão já vai muitos deles vão vendendo aqui olha o forno onde foi feita o trabalho de secar a goma porque o processo todo aqui é longo tira a goma às vezes coloca naquele tanque bota para secar e passa as noites vira noite aqui secando no forno para poder ficar boa para vender olha aí essa gominha aqui a goma não é a toa que está na região a mais de quinhentos reais até seiscentos reais um saco de goma por aqui já finalizando a raspagem já é quase meio dia as mulheres as mulheres estão aí caprichando no cutelo para daqui a pouco tá toda essa mandioca ali no tanque para poder cubar processo de cubagem ele vai aí em torno de três a quatro dias já tem mandiocas aí que já tem praticamente dois dias que estão dentro do tanque e vai misturar aí com essa que já está lá essa mandioca aí que já tem mandioca que está quase dois dias aí dentro não tem? foi ontem foi ontem aí não tem problema não né? misturar o importante é pegar essa o cheiro forte de uma da outra da outra aí é como se diz é uma mandioca puba vai pubando a outra né? um maracujá estragado estraga o outro a mandioca puba puba a outra aí depois da manhã já está no ponto de tirar vai correr ela domingo de tardinho pode deixar todas o dia 2 metros está rápido está rápido é o rodo dela né? é o rodo dela né? a melhor hora da raspagem da mandioca chegou terminou a mandioca é a mais rada né? vamos lá está o último balde aqui no tanque e a casca? você vai levar uma parte para dar para os bichos? já errei errou né? o patrão aqui é tipo fica dividido né? a mandioquinha no final praticamente são as menores né? é a mandioquinha eudinha está para dentro daqui faz margão o margão aí velho ela ia ok Quer usar? Não quer? Não, não, não. É isso. Muito obrigado. Pode.